RS Music Divulgações, esse sim toca as melhores De procurar e não achar uma saída É tão sofrido ver alguém perder a vida O desespero toma conta do coração A dor de se chamar a petição não respondida De esperar e ver a vida destruída E concluir que não existe mais o que fazer Mas ele vem aí e vem pra decidir Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível Pois ele tem poder, ele te faz vencer Se ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela tumba fria já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi ele mesmo quem falou Que ele é a vida e a ressurreição Quando ele disse o Lázaro sai para fora Ele surpreendeu aquela multidão Ele vai além da medicina Quando ele estende as suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Mas ele vem aí e vem pra decidir Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível Pois ele tem poder, ele te faz vencer Sim, ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela tumba fria já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi ele quem apareceu Sim, foi ele mesmo quem falou Que ele é a vida e a ressurreição Quando ele disse Lázaro sai para fora Ele surpreendeu aquela multidão Ele vai além da medicina Quando ele está perdido, ele vai além da medicina Quando ele estende as suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela tumba fria já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi ele mesmo quem falou Que ele é a vida e a ressurreição Quando ele disse Lázaro sai para fora Ele surpreendeu aquela multidão Quando ele está perdido, ele vai além da medicina Quando ele estende as suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Ele vai além da medicina Quando ele estende as suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Tipo remix, o melhor remix gospel Tu és tudo o que eu mais quero Tentos braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Ai, eu amo sua presença Meu sorriso abriga em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver É, 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 é Música Pai, eu amo tua presença Meu sorriso é virar em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me vendo Pois a tua glória quero ver Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me vendo Pois a tua glória quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me vendo Pois a tua glória quero ver Oh, 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 oh Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é O que tua voz me diz A minha identidade e valor Só encontro em ti Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho Lendo aos teus pés E a mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias te darei também Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti Eu creio sim Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que pra mim é impossível O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande Eu sou pequeno Mas Deus não vai te abandonar Isso é história pra viver Isso é história pra viver Experiência pra contar Isso é Jesus É te mudar Ah, 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 ah Estou sofrendo Mas também tá aprendendo, né? Tá machucando Mas também tá te ensinando então Tanta promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Não tenha calma Não perca o pé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando Um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído O hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Não ser um sorriso Nem um sorriso te esperando Quando esse dia Raiar Está sofrendo Mas também tá aprendendo, né? Tá machucando Mas também tá te ensinando então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera E se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé Somente espera, tenha calma Não, não perca a fé Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue Fica de pé, fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite em que você passou a grito O seu gemido será substituído por um hino de vitória Não cedo agora, não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja em meu amor O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando quando é esse dia Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristão Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e chuva Morte e chuva Nunca mais Tristeza e chuva Nunca mais Tirei o grande rio da vida Tirei o grande rio da vida Claro como um cristal Tirei o grande rio da vida A luz de todas as ruas são de amor E für negros não conseguir Tirei o grande rio da vida Tirei o grande rio da vida Atirei o grande rio da vida E tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Terei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Oh, 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 oh. As nações andaram em sua luz, e as portas jamais se mexerão. A cidade é de ouro, de jaspece amor, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clono novo. Terei os olhos de Jesus e tocarei. Seu corpo, enfim, não, não haverá. Mas noite ali, não haverá nenhum clono novo. Terei os olhos de Jesus e tocarei. Seu corpo, enfim. Seu corpo, enfim, não haverá nenhum clono novo. 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 Seu corpo, enfim, não��다cs marcham. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.